Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamo que vamo aqui, até esse véio caquético aqui tá dançando com esse negócio que eu arrumei aqui Vamos lá, com o portão negro, a Thais, a Thais, a Thais, não, Thais não Atrás, deixa eu ver o negócio aqui, é o último né, o último projeto de ferreiro nas fases né, ainda tem espalhado pela terra média Vamo pegar aí o projeto de ferreiro, vamos botar logo o Legolas aqui, que é ele que resolve tudo nessa parte Certo, nesse ponto aqui da fase, a gente vai avançar ali pra cima do Troll E já vamo colocar um personagem aqui do Sam Aqui o Sam, ele tá disfarçado, mas é ele Vamo passar direto pelo Troll e vamo lá pro fundo da fase Ai meu Deus, a gente devia tá aqui Tá, resolvido Aí vai ter um gancho aqui pra gente puxar com a corda do Sam Vamo espalhar essas pedras E atrás aqui dessas rochas ó Escondido vai tá o projeto de Mitril Projeto de ferreiro na verdade Bom, vamo lá, vamo sair pra terra média Não esquece de salvar e sair e vamo direto pra abrir Forjar aí o que a gente conseguiu nessa fase Planos desbloqueados Isqueiro de Mitril Muito bem, vamo lá Consegui mais um bloco de Mitril, né? Por ter conseguido os planos de ferreiro Beleza Com isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ir lá Ó Pra quem nunca forjou nada O lugar é aqui, ó Aqui é o ferreiro, né? Você vai viajar pra abrir Tanto faz de dia ou de noite O ferreiro trabalha 24 horas por dia Eu já tenho quase todos os projetos, ó Que maneiro Opa, tô indo pro lugar errado Aqui Beleza Aqui é o ferreiro Vamo vir aqui na partilheira E escolher o projeto que a gente quer fazer Olha só Faltam só 3 Ih, eu preciso de 8 blocos de Mitril Complicou, hein? Tá, vou conseguir os blocos E depois eu volto aqui Bom, tá aqui meu isqueiro de Mitril Fui imbecil Esqueci de gravar Na hora que eu tava Forjando ele aqui Mas eu vou mostrar de novo Vai que Né? Vai que o cara não sabe como é que faz Ó Você tem que vir aqui Às vezes é a primeira vez que o maluco tá no canal A gente vai escolher aqui o isqueiro de Mitril, né? E vai precisar de 8 blocos de... Poxa, isso aqui não precisa de nada Por que isso aqui tá marcando o 8 ainda? Tá Você vai precisar de 8 blocos de Mitril Aí a gente pisa 3 vezes no fole aqui Pisa aqui 3 vezes E aí o ferreiro vai fazer pra gente o isqueiro de Mitril Que fica aqui nos tesouros Aí eu fiz também aqui E não gravei Porque eu sou imbecil, como eu já ia dizendo Acendi essa fogueira aqui, ó Por sorte tem mais 2 fogueiras aqui na cidade Não vai ter problema Olha, eu queria mostrar pra vocês Mas o isqueiro de Mitril Ele é muito mais efetivo pra acender, ó Tipo aqui, ó Esse aqui é o isqueiro de Mitril Acendeu na hora, né? O isqueiro normal do Sam Ele demora um pouquinho pra acender Vamos ver se a gente acha a outra fogueira aqui Puxa, não... Ah, ela tá aqui, ó Ó, o isqueiro do Sam tem todo um ziriguidum Porque ele não é de Mitril, né? Demora um pouquinho mais Legal, né? Vai conseguir ali um... Bloco de Mitril de novo Por acender todas as fogueiras Bom Tá aí, então Isqueiro de Mitril Pra você Que tem fogo no rabo Olha que belo slogan, hein? Ah, não Não vou nem falar mais nada Vou só encerrar o vídeo agora aqui Sem limites Mas хорошо Vamos lá